Nós temos um produto que vendemos de janeiro a janeiro, de janeiro a janeiro nós vendemos bolo de rolo, bolo de rolo se vende de janeiro a janeiro, mas como é que se vende gente? Precisa saber a parte de vendas também, não é só fazer o bolo perfeito, ele não se vende, ele não se vende sozinho, você tem um bolo perfeito, maravilhoso, vende de janeiro a janeiro, mas se você fizer um bolo lindo, maravilhoso, botar na sua bancada, não saber divulgar, não saber precificar, que é o mais importante também, divulgar, ter como fazer uma divulgação organizada, que hoje nós temos uma facilidade muito grande, nós temos a internet, nós temos o instagram, nós temos grupos do whatsapp, que isso vai fazer com que você venda muito, o bolo é perfeito, o bolo se vende, o bolo vende de janeiro a janeiro, mas ele não se vende só, ele não se vende só. Boa noite, boa noite pessoal, nossa primeira live de 2022, olha, espero que seja a primeira de muitas, né, se Deus permitir, e ele vai permitir, né? Quero saber como é que vocês estão, vamos começar, vai ter um papinho, lembrando que hoje eu vou falar pra vocês, a nossa aula de hoje, nosso tema será, não sei cobrar o meu bolo de bolo, não sei valorizar o meu bolo. Gente, gente, este tema, eu vou passar pra vocês, pra vocês terem uma ideia, se vocês tiverem neste caminho, vocês podem desistir no começo do projeto de vocês, certo? Então, é um tema muito, que muitas pessoas, muitas alunas, antes de procurar, sempre dizem, tia Lila, não sei como cobrar. Então, fica aí que eu vou passar o que pode acontecer com vocês, se vocês não souberem cobrar o bolo de vocês, certo? Então, vamos lá, eu sou tia Lila Cake, especialista em bolo de rolo pernambucano, e eu ajudo as pessoas a ganharem de 3 a 10 mil reais, trabalhando na sua cozinha, na própria cozinha da sua casa, com bolo de rolo. Será que isso é possível? Eu vou provar pra vocês, que é possível, nessas lives que eu vou passar pra vocês, como é possível, certo? Eu quero saber aí, quem está no YouTube, dá um joinha aí, minha gente, se inscrevam no YouTube. Quem está no Instagram, também, manda um minhãozinho aí, convida as pessoas para assistir essa live. E eu já quero saber aí, tem aluna de tia Lila Cake aí, tem alunas, tem alguém novo aí, que está chegando agora, pra conhecer tia Lila, quero saber aí. E eu quero comentar também, nós estamos, gente, tivemos muitas mudanças nesse recesso, que nós tivemos de dezembro até hoje. Foram muitas mudanças, muitas reformas, quem estava acompanhando o tia Lila aí, sabe como foi a correria, né? E uma das mudanças é que, nosso querido tio Lila está de volta, dá boa noite aí, né? Boa noite aí, pessoal, eu estou de volta, Bruninha. Está de volta. Como eu estava falando anteriormente, aqui, quem vem só atrás de receita, já vou dizer do que lugar, não é aqui pra vocês. Porque, gente, quem vem atrás só de receita, só de receitinho, só de recheio, só de massa boa, de massa isso, massa aquilo, só receitas. Eu sempre digo às minhas alunas e sempre digo aqui, pra vocês que estão aí pela primeira vez, pra vocês que estão acompanhando tia Lila Cake. Não vai adiantar, porque receita, gente, vocês vão na internet, vocês vão no YouTube, vocês conseguem receitas de todos os campos, certo? Mas quem é aluna, quem está aí acompanhando, se eu perguntar a vocês, eu quero que vocês respondam. Só receitas vai adiantar, só receita vai fazer você crescer no seu negócio. Responda aí. Por favor, só receita. Me diga aí. Quem é aluna, tia Lila, sabe que a gente tem um método e a gente precisa, a gente tem foco e a gente precisa de um caminho, um direcionamento. Pra quê? Pra permanecer no mercado, né? Então assim, receita por receita, a gente vai na internet, a gente pega a receita, vende uma vez, vende duas vezes. Lógico que receita na internet que dá certo, é lógico, é óbvio que dá, gente. Eu não estou dizendo que nada na internet, se lá no YouTube você não vai lá e vai entrar, encontrar uma receita de bolo de rolo que não vai dar certo. Vai dar certo, sim. Mas minha gente, pra permanecer no mercado, pra você crescer gradativamente, pra você vender um bolo, dois bolos, três bolos, dez bolos por semana, vinte bolos por semana, pra você conquistar cliente, você precisa de métodos, você precisa precificar, você precisa captar cliente, você precisa ter um direcionamento, você precisa ter um caminho. Pra você entrar no seu negócio, você começar a crescer e você ser uma grande empresária. Só bolo, receitinha, receitinha. É por isso que aqui, quem vier atrás só de receitas, já vai entrar, já vai sair. Porque aqui só fica quem quer realmente permanecer, ficar no mercado. Certo? Porque só receitinha de bolo de rolo, você não consegue vender, consegue ganhar de três a dez mil reais por mês, que é isso que é o propósito da gente, daqui de Tia Lila Queita. É passar pra vocês e vocês conseguirem de três mil a dez mil reais por mês. Certo? Aí, Tia Lila, todo mundo que entra no seu curso ganha isso, gente, tem gente que ganha muito mais. Tem gente que consegue? Não, não tem gente que consegue, é de gente. Se eu disser que todas as minhas alunas ganham dez mil, quinze mil, oito mil, eu estaria mentindo. Mas, quem faz o método, quem acompanha, quem faz o caminho que é pra ser feito, consegue. Consegue, e como consegue. É porque aquele negócio, todo mundo que vai pra academia, entra e fica com aquela barriguinha sequinha, bem marompado, como os homens vão, os... Fica, não fica, gente. Porque isso exige esforço. Isso exige esforço. Exige que as pessoas façam a sua parte. Porque muitas pessoas querem entrar, querem obter o sucesso, mas não querem fazer a trajetória. E é isso que eu mostro pra vocês aqui. Certo? Então, assim, quem quer receitinha, quem quer aula teórica, quem quer acompanhar a Tia Lila Cake, quem quer crescer, sejam muito bem-vindas para a primeira de muitas lives, de muitas receitinhas também. Eu não trago só a aula teórica aqui, não. De jeito nenhum. Eu gosto, eu amo estar fazendo minhas receitas. Tá? Nas aulas teóricas, eu digo porque faz parte e vai fazer com que vocês cresçam. E o meu objetivo aqui é ver vocês vendendo realmente um bolo, dois bolos, três bolos. E a felicidade nossa é ver agora, no final do ano, muitos bolos vendidos. Metas alcançadas das nossas alunas. E alunas abrindo o seu negócio. Sendo grandes empresários. Isso, gente, é gratificante demais pra gente. Certo? Tem alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Não, eu vou estar falando aqui que é todo produto. O bom mesmo é a vaca. Uhul! Eita, o primeiro rum de 2022 aqui na nossa live. O rum, minha gente, permaneceu. E eu já quero convidar vocês na próxima semana o nosso aquecimento live todos os dias. A partir de segunda-feira. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Quem quiser acompanhar a tia Lila aqui, a partir de segunda-feira tem um aquecimento aí. Um show que vem muita coisa boa pra vocês aí. Quem é aluna, quem não é aluna, viu? Então, na quinta-feira nós vamos estar aqui de novo e já vamos passar o link pra vocês, pra vocês não perderem nada. Nada, nada, nada. Certo? Podemos começar? Isso aqui não é pra aluna de tia Lila não, viu? Não, não é. Eu coloquei esse tema como a primeira aula, gente. Porque isso aqui, não sei cobrar. Não sei valorizar o meu bolo. Gente, isso aqui, quando você não sabe cobrar o seu bolo, você pode desistir no começo da sua trajetória, tá? E eu não quero que aconteça com ninguém. No começo da sua trajetória, você pode acontecer o quê? Vamos lá. Você vai fazer seu bolo, né? Você vai fazer seu bolo, você vai vender muito. No começo, mesmo sem saber cobrar. Mesmo sem você saber cobrar, você vai fazer o quê? Você vai colocar qualquer valor no seu bolo. E qualquer valor não significa que você esteja ganhando dinheiro. Não significa que o dinheiro está entrando, está lá no seu bolso, gente. Aí, o que é que acontece quando você não sabe cobrar? Acontece isso que eu falei. Você vai vender muito, né? Quando você pensa que está ganhando dinheiro, você coloca um valor que não é real, que não é justo. Aí, você vai ganhar cliente, né? Mas, o que é que vai acontecer em pouco tempo, gente? Em pouco tempo. Quando a pessoa... Isso aqui você não vai conseguir nunca, quando você está nesta fase, de ganhar de 3 a 10 mil reais, que é a proposta da gente, para vocês. Porque você não vai conseguir nunca. Logo no início, você... Gente, eu estou pouca. Eu vou começar. Se eu começar, eu vou não. Pode ser que eu comece aqui a tossir. Porque eu estou saindo desta gripe. Agora, já no final. Se eu começar a tossir aqui, desculpa já. Então, o que é que vai acontecer? Você vai ter muito trabalho. Você vai ficar de cara... A primeira coisa que vai acontecer, você vai ficar frustrada. Eu tinha vontade de frustrada. Frustrada. Por que, Tia Lila, eu vou ficar frustrada? Eu só estou vendendo muito. Como é que pode? Uma pessoa ficar frustrada vendendo muito. Mas se você está vendendo muito, mas você não está vendo o dinheiro. Você não está vendo o seu lucro. Você está vendo o dinheiro entrando. Porque o dinheiro entrando e o lucro é outra coisa, gente. Você entra ali. Você vai comprar todos os ingredientes. Você começa a vender, 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 vender. E você está vendo o dinheiro. É aquela roda. O dinheiro entra e o dinheiro sai para comprar material para comprar de novo. O dinheiro entra e você sai para comprar. E você não vê dinheiro para você. Então, você vai começar a ficar frustrada porque você vai trabalhar muito e você não vai ter o retorno que você precisa e que você merece pelo seu trabalho. Quando você pega um produto, pega um bolo de rolo. Você vai vender um bolo de rolo. Pega o bolo de rolo. Ah, eu vou vender por 25 reais, por 30 reais. Aí começa a vender, 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 vender. E você começa a ver que está vendendo muito dinheiro, está entrando, mas o dinheiro não está ali ficando para você. Para você o quê? Para você ter uma reserva, para você começar a investir no seu negócio. Porque o começo, gente, no começo, a gente trabalha e a gente precisa em qualquer negócio. Você precisa fazer sua reserva para você ter um dinheiro, para você ter equipamentos para facilitar a sua produção. Mas quando você não sabe cobrar, você vai ficar frustrado porque você vai trabalhar muito e você pensa que está ganhando dinheiro. Você está tocando 6 por meia dúzia. E isto aqui é muito sério. Quando você não sabe cobrar, quando você não sabe valorizar o seu produto. A gente já fez uma live aqui. Aqui eu não vou me aprofundar muito nesse ponto aqui. Não sei valorizar o meu produto, o meu bolo de rolo. Porque não saber cobrar e não saber valorizar, gente, são duas coisas diferentes. Eu não sei cobrar, eu não sei colocar preço no meu bolo. Preste atenção. Eu não sei cobrar, eu não sei colocar preço. Então, por isso que eu digo e repito, cuidado com a precificação. A gente tem lá, a gente tem aula de precificação exatamente para isso. Para vocês saberem colocar preço no bolo de rolo de vocês. Certo? Mas eu não sei valorizar. Gente, valorizar, você precisa colocar valor no seu produto. Preço é uma coisa e valor, você precisa agregar valor naquele produto. Isso é um tema de uma live completíssima que eu já dei aqui só com esse tema de valorizar. Você precisa colocar valor no seu produto. quanto mais valor você coloca no seu produto, mais você pode agregar preço no que você está vendendo. Então, eles andam juntos, como eu disse, são separados. Preço é uma coisa, valor é outro, mas eles caminham juntos. Certo? Nem tudo que entra é lucro. Nem tudo que entra, que você está vendendo, está vendendo, tudo que está entrando é lucro. Você precisa saber separar tudo. Então, precisa saber sim cobrar. Senão, você não vai conseguir nunca ganhar de 3 a 10 mil reais. Pode começar a saber por este domingo. Vou começar, então, eu preciso saber quanto é que eu vou cobrar. Quanto é que eu vou cobrar no meu bolo. Certo? Vamos lá. Nós, não vou nem colocar aqui, eu coloquei você. Nós já temos um produto de boa qualidade que vende, gente. Nós temos um produto que vendemos de janeiro a janeiro. De janeiro a janeiro, nós vendemos bolo de rolo. Bolo de rolo se vende de janeiro a janeiro. Mas, como é que se vende, gente? Precisa de um metro. Precisa saber a parte de vendas também. Não é só fazer o bolo perfeito, ele não se vende, ele não se vende sozinho. Você tem um bolo perfeito, maravilhoso, vende de janeiro a janeiro. Mas, se você fizer um bolo lindo, maravilhoso, botar na sua bancada, não saber divulgar, não saber precificar, que é o mais importante também. Divulgar, ter como fazer uma divulgação organizada. Que hoje, nós temos uma facilidade muito grande. nós temos a internet, gente. Nós temos a internet, nós temos o Instagram, nós temos grupos do WhatsApp, que isso vai fazer com que você venda muito. O bolo é perfeito, o bolo se vende, o bolo vende de janeiro a janeiro, mas ele não se vende só. Ele não se vende só. se você não tiver como fazer uma divulgação, como você tiver, como você faz um marketing. Quando eu falo de marketing, gente, tem muitas pessoas que fazem assim, mas, tia Lila, eu estou começando agora, eu estou começando agora, eu estou começando do zero, como é que eu vou fazer um marketing? Gente, vocês que estão começando, que pretendem que vão começar agora, é isso que eu acabei de falar, você precisa também fazer a parte de marketing e o marketing não significa que você vai ter que pagar a uma pessoa, pagar alguém para fazer isso para vocês. Nada disso, nada disso, porque quando a gente está começando, a gente tem que ser o marketing, a gente tem que ser a parte de vendas, a gente tem que fazer a parte de divulgação, nós precisamos fazer tudo e eu digo a você que você consegue, não é para estar saindo gastando dinheiro chamando o plano de tal para fazer o marketing, chamando a pessoa que sabe de vendas para fazer a parte de vendas, não, não é isso que eu estou falando, mas você precisa ter um direcionamento, você precisa saber sim, por quê? Ai, tia Lila, eu assisto as suas aulas e olha que tem muitas alunas nossas hoje, hoje, que começou com as nossas lives, né, e começaram a vender só com as lives que a gente está fazendo, a gente sempre faz aqui, de janeiro a janeiro nós fazemos aqui, e elas começam, só que precisam de um direcionamento para quê? Para que você permaneça dentro da confeitaria, porque é fácil você entrar, mas permanecer, gente, permanecer na confeitaria, vender 10, 20, 30, 40, 50 bols, se eu disser a você que você vai entrar e você vai conseguir vender 50, 40 bols por dia, de uma hora para outra, eu estarei mentindo, né, eu estou com várias alunas aí e elas podem até comportar comigo, não é fácil, mas se você tem um direcionamento, se você tem um método, se você vai fazendo o que é para fazer, você consegue vender, você consegue permanecer dentro da confeitaria, no ramo de bolo de bolo e abrir seu negócio, tá certo? Então, como eu já falei, nós temos um produto maravilhoso, que eu sempre falei e sempre continuo falando, o bolo de rolo ele está explodindo, então, por mais que ele seja bom, por mais que você sabe que eu sei que ele vende de janeiro a janeiro, ele não se vende só, você precisa fazer a sua parte para que ele saiba, certo? Tinha alguma pergunta aí? Alguém está concordando comigo? Eu estou falando besteira aqui, gente. não é para desistir, gente, nós temos aí um exemplo dessa nossa aluna, Jace, é exatamente isso que ela está vendendo e ela vende absurdamente de janeiro a janeiro, feliz ano novo para você, querida, para vocês, todo mundo, não é só para ela não, tá? Já se ela vende de janeiro a janeiro, mas ela tem um método, ela tem um método, ela faz, ela sempre fez o que é para fazer, certo? Sempre fez o que é para fazer, então, ela entrou no ramo do bolo de rolo e ela permaneceu dentro da confeitaria num bolo de rolo porque ela tem, ela tem, o que eu digo, já se ela é para fazer isso, ela faz, faz desse jeito, ela faz, não, muda a posição e ela faz, então, assim, você tem que estar ativa 24 horas, gente, a gente vai dormir pensando em bolo de rolo e acorda pensando em bolo de rolo, né? E é assim, por isso que ela é uma confeiteira, ela é uma empresária de sucesso, uma das nossas alunas que é sucesso, uma empresária de sucesso, é ela e o marido dela, né, gente, porque vamos, vamos aqui, vou falar, aprendeu comigo, mas o marido dela ajuda também, é o marido, é a filha, é ela, são empresários, eles têm uma empresa mesmo e ela é do ramo de casamento também, o esposo dela que toca divinamente eu já faço muita propriedade aqui, então, gente, é isso, é porque ela é sucesso, porque ela fez por onde acontecer as coisas, porque tem, o que é que acontece com muitas pessoas, como eu já falei e eu sempre vou repetir, ai, tia Lila, eu queria ser uma dessas alunas que tem Jaze, tem Dani, que já é empresária, tem afetivas, bolos de rolo, de Santos, que já abriam uma empresa, é empresa mesmo, mas gente, essas alunas, e tem várias alunas, essas alunas, elas conseguiram, elas não desistiram dos obstáculos que apareciam, porque a gente sabe, a gente sabe, todo mundo sabe, eu sou empresária, a minha empresa é uma empresa familiar, Jaze é uma empresa familiar, nós temos os atropelos no meio do caminho, e a gente acha, vai, vai dar certo, vai dar certo, e a gente não desiste, porque tem muitas pessoas que acham que tudo é maravilha, e na primeira pedrinha que aparece, o que é que faz? Ai, isso não é pra mim não, ai já vem o vizinho, já vem a mãe, já vem o pai, faz assim, não disse que não era pra você, então, gente, precisa ter confiança no que você faz, precisa acreditar no que você faz, e precisa saber onde que você quer chegar, né, então vamos lá, voltando pra cá, quando você não sabe cobrar, é porque de imediato você não faz a precificação do seu bolo, né, você só vai conseguir, você só vai conseguir colocar um valor, quando eu falo em valor justo, em valor real, gente, é aquele valor que você vai vender seu bolo, e aquele dinheiro que vai voltar pra você, você vai tirar o dinheiro dos custos, o dinheiro da mão de obra, o dinheiro do material, o dinheiro da embalagem, então, pra isso, você precisa fazer a sua precificação, né, você precisa saber todos os valores dos ingredientes, primeiro de tudo, como tio Lilo diz aqui, gente, quem botou o apelido, apelido, né, de tio Lilo foi Jace, viu, foi Jace, ela que está aí, foi ela que colocou o apelido do meu digníssimo esposo, tá, então, você precisa o que? Porque a margarina, o açúcar, a farinha de trigo, os ovos, você precisa colocar, fazer uma tabela do seu valor, todos os ingredientes, um exemplo, farinha de trigo, eu comprei a farinha de trigo, quatro reais, eu vou gastar quanto no meu bolo de um quilo, eu vou gastar duzentos gramas, sendo duzentos gramas, eu vou gastar oitenta centavos, né, eu coloquei aqui, eu vou chegar lá, então, precisa precificar, colocar tudo, passo a passo, a mão de obra, a hora trabalhada, a mão, gente, ai, mas Chelela, é muito complicado isso, é muito complicado, mas é melhor você aprender isso que você acha que é complicado e permanecer dentro da confeiteria, vendendo de janeiro a janeiro, do que não querer saber, nem precificar, vender sem saber cobrar e o seu negócio, porque é isso que vai acontecer, porque, gente, a gente quer crescer, quer crescer, mas a gente precisa ter, precisa passar pelo sistema que vai fazer com que você realmente fique dentro da confeitaria, então, é importante, sim, ter uma precificação para o seu bolo, precificação para o bolo de um quilo, precificação para o neck de cake, imagina você receber uma encomenda de um bolo de cinco andares, como já se já trabalha com bolos de casamento, e ela, a cliente chegar para ela e dizer, já se eu quero um bolo de quatro andares, cinco andares, aí já se olha assim para o bolo e faz, ah, é X, dá um valor que ela nem sabe quanto é, mas que aluna não é assim, não, viu gente, porque nós temos uma tabela dentro do curso, dentro do, que vai falar, que tem lá, bolo de um quilo, você gasta quantos, o neck de cake de três quilos e meios, são quantas receitas, está lá tudo mastigadinho para vocês, dali, você já faz toda a sua precificação, é uma tabela fantástica que você sabe o passo a passo de como vai fazer uma precificação de todos os seus bolos, então, vai fazer o bolo perfeito, vai fazer o bolo maravilhoso, vai fazer o bolo gostoso, mas precisa, de imediato, você precisa fazer a precificação para você não pegar um bolo de, um bolo de quatro, cinco, seis andares, se você for para o lado de bolo de casamento, tá, eu estou dando esse exemplo, mas, mesmo no bolo tradicional, gente, de um quilo, precisa fazer a precificação, e trabalhando, voltando aqui para o bolo de rolo, ele é muito prático, gente, porque o bolo de rolo, a precificação é uma única vez que você vai fazer, a partir do momento que você começar a trabalhar com outros recheios, aí, você vai começar a fazer a precificação dos recheios, mas, imagina, o que eu sempre falo aqui, você ganhar de três a dez mil reais por mês, gente, eu falo do bolo tradicional, exclusivamente goiabada, você pode ter uma rinda dessas trabalhando com bolo de goiabada, só, então, você faz uma precificação, quando você faz uma precificação de um único bolo, mesmo sendo o de goiabada, aí, os outros já vão ficar mais fáceis, fáceis, certo? E aí, tudo certo? Ah, o pessoal aqui tá... Tão caladinhas hoje, né, vocês? Tudo caladinho? Ela vai tudo planejada. Então, tem que ter o galbão do fialim, a rádio do fialim do bolo do bolo. Mas, ela é top mesmo, gente. Ela é top mesmo nos bolo. Mas, ela trabalha de madrugada, viu? Só esse detalhe, só trabalha de madrugada, porque ela é muito quente, né? Ela só trabalha de madrugada. Então, gente, é importante, é importante, é indispensável você trabalhar, e eu digo assim, é indispensável você trabalhar com qualquer produto, se você vai vender dentro da confeitaria, se você não faz uma precificação justa. certo? Então, isso aqui é um item muito importante, que você precisa saber, precisa fazer, tá? Vender o seu bolo justo, né? Tem muitas pessoas que começam a crescer depois que fazem a precificação. Veja só, o que eu coloquei aqui. eu tenho muitas alunas que já vieram, e aí pra mim já faziam bolos, já faziam bastão de bolos, né? Faziam bastão de bolos. E não precificavam. É aquilo que eu disse, muitas realmente não estavam tendo prejuízo, não. mas quando começaram a fazer a precificação, cara assim, tia Lila, eu não acredito, eu não acredito. Algumas, preste atenção no que eu vou dizer agora, preste atenção. Algumas ficaram receiosas de precificar, de colocar o valor real do seu bolo. e ficaram receiosas de tia Lila, o meu bolo sempre vendi por X. Mas depois que eu fiz a minha precificação, eu não posso vender por este valor, não. Mas se eu colocar o valor real, eu vou perder cliente. E aí? Foi o que eu disse? Quero ver aí, alunas, qual foi a resposta de tia Lila? Não. Não. Quero saber aí, qual foi a minha resposta que eu disse para essas alunas. Vou dizer de novo. Elas chegaram para mim e disseram assim, tia Lila, pelo amor de Deus, eu estou vendendo muito, mas depois que eu fiz a precificação que a senhora assinou, eu não posso vender por este valor que eu estou com medo de aumentar e perder cliente. Quem sabe qual foi a minha resposta? não escutou? tenho alunas que disseram para mim assim, tia Lila, eu estava vendendo muitos bolos, mas depois que eu fiz a precificação dos bolos, eu não posso vender pelo valor que eu estava vendendo. E se eu for vender pelo valor justo, depois da precificação, eu vou perder clientes. Eu quero saber qual foi a minha resposta. Ouviram? Está ruim o som, gente? olha só, muito bem vendido, certo? O que eu disse a essas alunas foi o seguinte, gente, é melhor perder cliente, porque o cliente, bom, ele não vai embora. Ponto. É melhor você perder cliente do que perder dinheiro. Vocês estão perdendo dinheiro. Aí, o que aconteceu? Gente, no começo, quando você vende um bolo, pronto, já está vendendo o bolo por 80 reais, mas daqui a pouco ela vai renovar, vai fazer novamente a precificação do bolo dela. Aí, ela passa a vender por 100 reais. Pode ser que alguns clientes chegam assim e falam ai, meu Deus do céu, você está muito caro, você aumentou 20 reais, está muito caro, e esse cliente recua. Mas, daqui a pouco, esse cliente volta, gente. Pode ter certeza absoluta. É melhor você perder um cliente por uma semana, duas, três semanas, do que você estar perdendo dinheiro. Então, esqueçam esse negócio de ter medo de colocar valor no bolo de vocês. Certo? Exatamente. E é isso que eu digo, o cliente ele recua, porque cliente é cliente, né, gente? Cliente não quer dar um braço a torcer, não, gente. Cliente ele quer comprar de graça, cliente ele quer comer bom, mas não quer às vezes pagar pelo... A gente não sabe, eu trabalho com cliente, você trabalha com cliente, você sabe disso, mas é melhor que ele recue, ele vai recuar, pode ser que alguns recuam, estou dizendo que todos, porque todo mundo sabe, gente, que as coisas estão aumentando e você precisa estar fazendo essa precipitação para que você trabalhe com produto de qualidade, não é isso? Então, não tenham medo, precisa sim fazer, você é, precisa fazer, porque aí, o que eu digo, elas começaram a fazer a precificação e o que foi que aconteceu, gente? Foguete, ó, começou a ter lucro, começaram a ver dinheiro depois que começaram a trabalhar fazendo a precificação, então, mais uma vez, não adianta você fazer um bolo e colocar qualquer valor, precisa ter a precificação, senão você vai chegar aos 10 mil reais nunca na sua vida, nunca, né? Aí, o que que acontece com muita gente, com muita gente, que começa a vender os bolos, começam a vender, como falei anteriormente, começam a vender, vender, aí não querem fazer precificação, por quê? Ai, tia Lila, dá muito trabalho, eu não sei fazer, eu vou perder o meu tempo fazendo uma precificação, colocando cálculo ali, querendo saber quanto é que eu vou gastar de farinha de trigo, de margarina, eu vou perder tempo no lugar de estar na produção vendendo, aí tem muita gente que não faz a precificação, não vende pelo valor justo, exatamente por isso, porque acha que não vale a pena, então, ela vai começar, vai permanecer naquele negocinho de vender, achando que está vendendo muito, e vai sempre estar trocando seis por meia dosa, sempre vai ter alguém que vai dizer, não, mas está justo, não precisa aumentar não, não, esse valor, você não está vendo dinheiro no seu bolso? Sim, mas será que aqui dentro do meu bolso tem o lucro, tem a parte que eu preciso separar para que eu comprar meus ingredientes? Será tudo isso? Então, vamos lá. Como eu já falei, o que você precisa fazer, gente, comprar a primeira coisa aqui para você saber que você vai ter lucro, porque você começa a trabalhar com os ingredientes que você precisa comprar no atacadão. quando o Marcelo aqui, meu digníssimo tio Lilo, está dando a aula de precificação, que é a aula de precificação que dá a ele, a primeira coisa que ele fala, não é, 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 atacadão, não é, não é, não é, atacadão, porque ali, gente, a gente consegue diminuir o valor do que você comprar no, aqui, no meu preço, no, no carrefour, né? Então, uma das coisas principais é você saber onde você vai comprar os seus ingredientes. Fazer uma planilha, faz uma planilha lá, pega uma planilha e coloca lá, bolo de rolo, aí tem açúcar, farinha de trigo, margarina, ovos, quanto é que eu gasto em todos? Quanto é que eu gasto num bolo de um quilo? Eu gasto 200 gramas de cada ingrediente, cinco ovos. então foi aquilo que eu falei, é super fácil, gente, faz essa tabela, 200 gramas de farinha de trigo, quanto é que custa 200 gramas de farinha de trigo para eu fazer um bolo de um quilo? Se meu, meu, minha farinha de trigo é quatro reais, eu vou gastar oitenta centavos e assim você vai fazendo com os outros ingredientes, certo? Estou falando só de ingredientes. Você vai fazer essa planilha, você vai fazer, vai colocar o valor da sua embalagem, porque tem gente que faz a precificação só dos ingredientes, está ali, eu gastei X de ingredientes, esquece da embalagem, aí pega aquele valor, multiplica por três, multiplica por quatro, multiplica por dois, aí não coloca os outros valores que precisa ser colocado, tá? Então, muito cuidado não saber colocar o valor no seu bolo, muito cuidado com isso. Tem que ter a hora trabalhada, tem que ter a água, a luz, porque você que acha tudo, né gente? Mas, isso aqui, a questão aqui, o que eu quero focar aqui é o seguinte, coloque o seu preço justo, trabalhe, porque você está com um produto que vende muito, e este produto que eu digo que é o bolo de rolo que está explodindo no mundo todo, gente, não é no Brasil, não, o bolo de rolo já explodiu fora do Brasil, nós estamos com alunos fora do Brasil que estão colocando empresa fora do Brasil, então, é uma mão na roda mesmo, como diz o ditado, né? Agora, precisa o que? Precisa ter fome, porque não adianta ter terminado 2021, ai, vou pular sete ondinhas, né, que eu pôr os dias, sete ondinhas, e eu vou fazer isso, eu quero, eu quero bombar com as vendas, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas, quando vai com a trajetória, quer sair daqui pra cá, a trajetória que você quer pular, que é pra ser feito, tá? Então, a dica que eu dou, tenha foco, seja determinada, seja criativa, não é só fazer o bolo de rolo, vocês têm vários caminhos de divulgação, então, assim, começou, eu sempre digo, começou, não para mais, quer saber como é que vai ser o final de 2022 pra vocês? Veja o que é que vocês estão tratando agora, certo? Então, era isso, nossa primeira live de 2022, espero que vocês tenham gostado, um abraço forte pra todos, quinta-feira aqui, neste mesmo horário, e já vou falar, né, gente, porque vocês gostam, quinta-feira é de aula prática, tá? Então, beijo pra vocês e até quinta-feira. E aí e aí e aí Obrigado.